Eu não consigo, tô com a pé de um cara Pra deixar, eu vou reajar com você Pra ficar com você, eu vou preparar Sobre o reto, não é doce, a minha escola avisou Estou dentro da caminhada, sorrindo Sorrindo pelo ar e não ver mais Estou dentro da caminhada, sorrindo Eu sou dentro da caminhada, sorrindo Só que o reino é doce, o reino é doce, a minha escola avisou Estou dentro da caminhada, sorrindo pelo ar e não ver mais Sobre o reto, não é doce, eu vou preparar Sobre o reto, não é doce, a minha escola avisou Com a luz da caminhada Olha eles Só que guarda E ela não vai chorar Como o que? Com a luz da caminhada Só que o filho não vai forçar Com a luz da caminhada Só que o filho não vai forçar Mas eu sigo você Com a luz da caminhada Com a luz da caminhada